Eu vou no ar, eu vou me seguir Fia a voz em pé Desesperado Fia a voz em pé Em meu coração Em meu coração Sou eu aqui Em meu coração Eu vou no ar, eu vou me seguir 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 Em meu coração Eu vou me seguir Eu vou me seguir Eu vou no ar, eu vou me seguir Eu vou me seguir